A Márcia, tudo bom Márcia? Eu sinto dor e queimação na pele, como se fosse queimadura de sol quando vamos na praia. E fico com aquela dor de queimação de sol. A ardência começou nas costas, axilas e na mama esquerdo. Tudo só no lado esquerdo, no mesmo lado que tomei a vacina. Pode ter a ver com a vacina? Porque já faz mais de um mês que me vacinei com a AstraZeneca. Olha, pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que seja também um outro problema relacionado. É muito difícil a gente saber realmente o que esteja acontecendo com você, a não ser que a gente tenha uma consulta médica bastante definida, né? Mas é uma possibilidade, é algo que você precisa informar a farmacovigilância da vacina, né? Agora, não falando especificamente a vacina, existe, só antes de entrar nesse assunto, existe um órgão chamado farmacovigilância, que é um órgão da indústria que produz a vacina e ela acaba recebendo todas essas informações e acaba vendo, então, uma interação do médico e da equipe científica da produção da vacina com o paciente. Então, é importante você ligar para a AstraZeneca e informar a farmacovigilância esses sintomas. É muito importante que seja feito. Agora, fazendo uma analogia com outras situações, por exemplo, há remédios que causam as chamadas fotossensibilidades. Os diuréticos, alguns diuréticos, por exemplo, que são utilizados para o tratamento de hipertensão arterial, como a hidroclorotiazida, ela pode causar uma fotossensibilidade, assim como também alguns remédios para enjoo e também remédios para alergia, como a prometazina, o Fenergan. O Fenergan, bem na verdade, ele pode também causar fotossensibilidade. O que é fotossensibilidade? É você consumir aquela medicação e depois que você vai à rua, você é exposto ao sol, aquela medicação é transformada num outro metabólico e esse metabólico, por sua vez, ele causa a reação alérgica. Então, é importante você analisar se não haveria algum remédio que você está utilizando, que você está tomando e que poderia ser o causador da fotossensibilidade. Na própria Bula, explica direitinho. O que eu tenho de mente aqui, que é muito comum, é a prometazina, o Fenergan e também a hidroclorotiazida, que são medicamentos que, de certa forma, causam fotossensibilidade e, às vezes, a pessoa está usando cronicamente, principalmente o diurético, né? Utiliza todo dia aquele diurético e não percebe que aquele diurético está fazendo mal, entendeu? Então, a primeira coisa é a seguinte, olhar na Bula, todas as bulas colocam. Esse medicamento pode causar fotossensibilidade, procurar um médico alergista e apresentar aquilo ali para ele, para que ele possa confirmar esse diagnóstico, tá bom? Então, é importante você ver isso. Pode ser que, de certa forma, haja algum componente químico dentro da vacina da AstraZeneca, não é o componente que vai agir no organismo para produzir imunidade, mas, às vezes, algum veículo, né? Na produção que possa estar causando fotossensibilidade e, de certa forma, a farmacovigilância da vacina da AstraZeneca vai poder te ajudar em relação a isso, tá bom? É bom ver isso, tá? É bom, inclusive, pedir alguns exames, talvez um hemograma completo, um VHS. Eu acredito que não custa pedir um exame de vasculite, que é o dedímero, tá? É difícil isso acontecer, mas há casos de aumento do dedímero que estão causando leves processos de vasculite, muitas das vezes imperceptíveis, mas pode ser que uma vasculite em atividade muito leve, com o dedímero alto, possa estar relacionado também a essa interação com o sol. É só uma possibilidade, uma hipótese. Então, avaliação com o seu médico assistente, né? Pedindo exames complementares, com o hemograma, VHS, proteína seriativa, o próprio dedímero, isso torna-se necessário para que a gente possa, então, fazer os chamados diagnósticos diferenciais e entender melhor o que estaria acontecendo com você. Tá bom, Márcia? Eu espero ter te ajudado. Márcia? Eu espero ter te ajudado.